Fala galera, esse é mais um vídeo do Elefante Literário, meu nome é Norberto, se você ainda não me conhece, e esse aqui é um vídeo sobre Amigo Secreto. O Hello Christmas é um Amigo Secreto que acontece desde 2007, 2007 não, desculpa, desde 2017, se eu não me engano, e a gente participou aqui no canal no ano de 2018, ano 2019 o canal estava parado, voltando agora em 2020 com mais uma participação nesse evento maravilhoso, que nesse ano conta com quase 40 canais, então fica ligado que durante essa semana, e a próxima vai estar saindo vários vídeos de todo mundo, dizendo suas dicas, de quem tirou, não sei o que, pra todo mundo adivinhar, porque essa é a melhor parte, né, querendo ou não, na verdade, depois de ganhar o presente, a melhor parte é adivinhar quem as outras pessoas tiraram. Quem tá organizando, como sempre, o Hello Christmas, que é o nome desse Amigo Secreto, é Mariana Mortari, do canal Chá de Prosa, então nós estamos muito felizes de ter sido convidados, né, pra este evento, esse ano, e eu tô muito empolgado, o Hello Christmas, ele junta o clima do Halloween, que acabou de passar em outubro, com o clima do Natal, que tá por chegar. Então você pode dar presentes que envolvam essas duas datas comemorativas, esses dois climas que juntos se dão tão bem, e criam um clima, um clima, e criam um clima todo diferenciado. Daí, pra presente, a gente dá pras pessoas um livro, um mimo, uma cartinha, quando possível, né, nesse caso tá um pouco difícil, por causa dos correios, toda essa situação que a gente tá vivendo, em questão de mundo, porém a internet tá aí pra ajudar a gente, né, Então, vamos embora. Vou falar um pouquinho de mim, já, pra ajudar o meu amigo secreto, se estiver vendo este vídeo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, eu vivo, respiro música 24 horas por dia, mentira, na verdade, eu tento ler 24 horas por dia, afinal, eu sou booktuber, às vezes não dá certo, eu não faço nenhum em outro, às vezes sim. Mas música é uma coisa que eu gosto muito, toda essa questão de papelaria, adesivo, notas, post-its, canetas, lápis, marca-texto, flag de marcar livro, São coisas que são sempre úteis, apesar de não utilizá-las todo dia, eu utilizo bastante. Também gosto, como já dá pra ver na camisa que eu estou usando, de itens que tragam representatividade, seja ela LGBTQIA+, representatividade não branca, e outros tipos de representatividade. Inclusive, eu gosto muito de livros que tratem de uma maneira interessante. Não apenas isso, eu também gosto muito de livros de thriller, suspense, mistério. Também gosto de fantasia, um pouco menos, mas ainda gosto muito, inclusive tenho muitas fantasias aqui na estante. Gosto muito de livros de romance de formação, livros que tragam uma reflexão, que tenham uma profundidade e um pouquinho a mais, sem ser uma coisa prolixa e difícil de ler. Eu acabo deixando de lado muitos livros. Se você ainda não sabe o que dá, você pode se basear pelos meus livros favoritos, que eu até trouxe eles aqui. O primeiro dos autores que eu vou falar aqui, que eu tenho alguns livros, é Kazoo Ishiguro. Eu tenho esses três livros, são três livros maravilhosos. Inclusive, esse aqui, quem me deu foi Andréa Bistafa, no Amigo Secreto, do ano de 2018. Esse aqui, se eu não me engano, também é de presente. Não vou lembrar de quem, minha gente. Me desculpa, pelo amor de Deus. Agora, o meu favorito desses três, todo mundo já está careca de saber aqui no Elefante Literário, que é O Gigante Enterrado. Que livro, que livro, que livro maravilhoso. Inclusive, os outros livros do autor estão na minha lista, viu? Vou logo dizer aqui. Fica atento, porque tem mais uns três. Kazoo Ishiguro, ele trata de temas diferentes nos livros deles, que, inclusive, representam também um pouco do meu gosto. Esse aqui, o que eu gosto mais, é O Gigante Enterrado. Ele é mais puxado um pouco pra fantasia. Algumas pessoas fazem até a ligação desse livro aqui com o livro O Hobbit, de Tolkien. Ele não é um livro rápido, acelerado, de fantasia pesada. É um toque leve de fantasia que tem aqui, e que vai tratar de temas, basicamente, como a memória, por exemplo. Já Não Me Abandone Jamais, tem uma vibe mais de ficção científica. E aqui, no Artista no Mundo Flutuante, é uma vibe mais de pós-guerra, um ambiente de guerra ali no Japão. E, inclusive, falando em ambiente de guerra, tem outro autor que eu gosto muito, as pessoas também já estão cansadas de saber aqui no canal, que é Marco Sizaki, com A Menina Que Roubava Livros, que é o meu livro favorito do autor. Todos os livros que eu li do autor até hoje eu gostei, em maior ou menor grau. Na verdade, esses aqui, esse aqui é meu favorito. Esse aqui é o que eu gostei um pouco menos, o Construtor de Pontos, que é o mais recente. E Eu Sou Um Mensageiro também é um livro favorito, que eu amo demais. E A Menina Que Roubava Livros também tem essa vibe de guerra, né? Segunda Guerra Mundial, toda essa história. É uma história triste. Eu amo livros com histórias tristes. Falando em tristeza, esse aqui, minha gente, é um soco na boca do estômago de qualquer um. É um livro triste de verdade, onde as pessoas sofrem e eu amo. Quem não gosta de sofrer, né? Na situação que a gente tá sofrendo já diariamente. E além dessas coisas, eu também gosto de outras coisas, como eu já disse. Mas outro autor, que inclusive a minha coleção dele é um pouco maior, é esse aqui. Quem já sabe qual é? Daniel Galera. Esse aqui é Cachalote, a primeira HQ do autor, com o Rafael Coutinho. Tem uma vibe meio fantasiosa. Esse aqui eu vou dizer que eu não entendi? Vou dizer. Mas foi uma experiência agradável, foi uma experiência diferenciada, vamos dizer assim. E normalmente, nos livros de Daniel Galera, a gente vai acompanhar um personagem nas profundezas da sua mente, tentando se descobrir, ao mesmo tempo, que vivencia o mundo ao redor. E nesse aqui, não tanto, que inclusive é o meu livro favorito, Barba em Só Para de Sangue. Mas nos outros livros do autor, como Mãos de Cavalo, Meia Noite e Vinte e um pouco mais, Até o Dia em Que Um Cão Morreu e Cordilheira, a gente vai acompanhar personagens nas suas buscas pessoais por alguma coisa que falta em suas vidas. Só que esses livros aqui, do Daniel Galera, tem muitas pessoas que não gostam da vibe. Eu, particularmente, amo demais. E livros nesse estilo são livros que também podem me agradar. Enfim, como eu já disse, gosto disso, mas não gosto só disso. Gosto de trilha, de suspense, de mistério, não sei o que. Inclusive, a minha wishlist é imensa e tem vários comentários pra ajudar quem quiser me dar um presente e quem tiver me tirado nesse amigo secreto. Agora eu vou pras dicas de quem eu tirei, que é a parte que todo mundo tá esperando, né? Depois de eu enrolar aqui só, porque eu enrolo mesmo, minha gente. Pra todo mundo tentar adivinhar quem foi que eu tirei. Eu tirei uma pessoa que tem fotos lindas, sai muito bem em todas as fotos que tira. É uma pessoa que também ama livros de thriller, mistério, suspense, coisas sangrentas de vez em quando. É uma pessoa que não lê romances românticos. É uma pessoa muito autoastral e também é uma pessoa que ama muito coisas bem coloridas. E é uma pessoa que tem exatamente o mesmo gosto que eu pra um certo tipo de bebida. E pra ajudar todo mundo, obviamente, eu dei seis dicas aqui. Só que nem tudo que parece é e eu não ia deixar as coisas tão fáceis assim. Dessas seis dicas que eu falei, duas são falsas. Que os jogos comecem e a sorte esteja sempre ao seu favor. Vocês que lutem agora. Fica ligado e acompanha os canais de todo mundo que tá participando do Hello Christmas. Tem uma playlist com os vídeos conforme forem saindo. Eu vou deixar esse link aqui no box de descrição. Acompanha os canais de todo mundo, se você puder, porque são muitas pessoas. E o link pra todos esses canais vai estar aqui no box de descrição também. Assim como o link pra minha lista de livros desejados, que você pode entrar lá e presentear este canal, se for da sua vontade. Ou se for comprar alguma coisa na Amazon ou fazer alguma assinatura, pode fazer com os links aqui do canal também. Tá tudo aqui no box de descrição. Fica ligado aqui no Elefante Literário. Fica ligado no Hello Christmas 2020. Acompanha o canal de todo mundo. Em breve vem novidades por aí. E a gente se vê já já aqui no canal. Valeu! Eu fui FyLife já já! A gente se vê já já! Tchau!